O mangusto é um mamífero carnívoro conhecido pela sua habilidade de caçar e lutar com animais perigosos, como as serpentes. Apesar de serem pequenos e parecerem inofensivos, eles geralmente ganham as batalhas contra as serpentes. Eles são imunes ao veneno das serpentes mais peçonhentas, até mesmo ao das najas, as mais venenosas do mundo.